Just for Fun Events Vem aqui, e aí, se aplaudem ao homem que eu quero o chiki Vem aqui, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Existe dois categoristas, o homem que eu quero é sexoal, só o homem que eu quero o chiki Bom 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 bom, let me get you trust em mim Bom 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 bom, let me get you trust em mim É, ei e aí ce eu vreau a sajunge. Voi gửi atemenda na funk do seu, vou b оргatos em aia. Ahain, aia tos bárbais e Sport. Não é porigiliva asta. Tipos de surpriseding, que é o club de bárbaței e Sport. Esse é show que você... Aia am venit e-l club, eu creio que não posso dar o lixite bibliotecário? Eu creio que eles ficam na barça e a em diapilha. Eu iau de ajos em necidinho de Stone's Park. Não é aça? Você é surpresa? Como é preciso de você que é o club de bárbaței e Sport? Bãe, esti cum é asta? Se te plângi când culo bárbatii em esporci, e caşi cum as plângi când la bordel femei mi esporbi. Cume? Toate astea care se stau grejite şi se esbrancate din faţa de aia şi voţi să facă sexo meni pe baile, vreţi curvi, curvi? Vai, sunt scurbit! Doamnei, nu cu nem de robotară! Şi un luchet de flore, am zis că tu era din fedele astea numa acasă. Eu nu vreau să fac şi vreau să punţi aici. Văd cum îţi curg. Normal că îţi curg toţi bărbaţii emporci, mă gândi două categorie de bărbaţi. Vreau da' că imi ziţi ţi prarbaţii de bărbaţii. Câţi înţiţi înţeţi cât de e fratdia îţi bărbaţii de bărbaţii. Câţi înţiţi înţiţi? Câţi înţiţi care îni ziţi… A da! Pe aia mă asped. Vreau ştia că înulţi băţii, sunt handicap aţi. A gente, não é isso? Pesir, eu não vou dançar aqui. Eu não vou falar que não se acabeça, mas não se acabeça ou não se acabeça em redactação, mas não se acabeça em um. E aí, olhote-se em um. E aí, olhote-se em um, se acabeça em um. E aí? E aí? Oricum te comportai de pantonei mele. Pô, pô. Eu acho que é o categoria de bárbati, que é o categoria que se perdeu muito rápido no clube, e que não se sentiu, não é? Que é o categoria que se falam de quilômetros. Estimente? I like that home. O que é isso? De categoria que eu faço o palo. Ah, vai, vai. Espero que não exagereçam o minuto da questão da curminção, mas... E o ideia de o nivel meu de celos. Da, Chiar o minuto do pe aia celorlal, e intelec pe aia care, bă, eu não convine se passe o bata a se gargheu em clube com a azi. Pentru că, bă, não sei o que se está emplacou. Cã voi fecetele acestei de eles, e o bata, e o dança de novo. Bă, cãi ați spus cum arată o dança de drobate em clube? Vreți să vă reaplicam o aminte? Hai, bă, o amintesc eu. Fecete-se așa, toate fecetele, eu faça așa. Și bă, ei tên pare? Dă-li o pituit, era un drame de la tevi no a fa! Com draga de stupăr, na co? Bom 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 bom